A ProVale Doces é uma indústria que preza pela excelência dos produtos que vão para sua mesa. Com a ProVale Doces é qualidade do começo ao fim. Doces de goiaba e banana. A venda nos supermercados perto de você. ProVale Doces, sabor que apaixona. Você já conhece a AW Carnes? Nossas opções de acompanhamentos, bebidas e produtos exclusivos são a garantia de momentos inesquecíveis entre você e quem você ama, seja qual for a ocasião. Tudo para o seu churrasco você encontra aqui na AW Carnes. Procedência com bom preço. Sonhos Emoções Paixões Negócios Conquistas Momentos inesquecíveis merecem sofisticação e requinte. Realizar eventos. O seu projeto personalizado de acordo com o seu evento. Excelência no atendimento, qualidade do ambiente, equipe treinada e capacitada. Estou falando da BR Pneus Prime. Somos representantes Dunlop em Teresina. Aqui você encontra diversos produtos e serviços como alinhamento, balanceamento, troca de óleo e muito mais. Venha nos conhecer. Nosso time de profissionais altamente qualificados lhe esperam aqui na Avenida Miguel Rosa, esquina com a Nações Unidas. Estamos de volta e agora vamos conferir o quadro Gestão de Carreiras com Letícia Napoleão. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quadro Gestão de Carreiras. E me diz uma coisa, você sabe qual é a sua vocação? Você sabe como utilizar os seus talentos na sua profissão? Meu nome é Letícia Napoleão e hoje, prestes à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, nós iremos falar sobre orientação vocacional. As provas do Enem 2020 serão aplicadas em janeiro e fevereiro de 2021. A nova data foi definida mais de quatro meses após a suspensão das aulas presenciais e fechamento das escolas em todo o Brasil por causa da disseminação do coronavírus. No início da pandemia, quase 90% dos professores não tinham experiências com aulas online. Muitas escolas sem sistemas e alunos sem acesso à internet, a crise financeira e de saúde pública trouxe também muita instabilidade e problemas emocionais. Entre os mais de 6 milhões de inscritos, alguns se sentem seguros e capazes, outros preocupados e despreparados. Entretanto, na véspera da prova, o ideal é fazer apenas algum simulado, redação, estar atento às notícias e descansar. E enquanto se espera o resultado final, o que fazer? Muitos alunos estudaram diligentemente para atingir uma nota média, a fim de ingressar em um curso específico, tendo clareza do que querem para o seu futuro. Entretanto, a grande maioria não tem ideia de que curso escolher ou de que profissão seguir. E parte dessa dúvida é explicada pelo Paradoxo da Escolha, que nos afirma que quanto maior o número de possibilidades, maior é a dúvida para decidir e a chance da insatisfação. Agora veja, no Brasil são mais de 37 mil cursos ofertados em mais de 2.500 instituições de ensino superior. E a maior parte dos alunos escolhe o curso de acordo com o que a nota atingida permite ingressar. E quais as consequências disso? As mesmas de quem escolhe um curso só pela expectativa do retorno financeiro. Só porque é um sonho da família ou porque está na moda. Uma pesquisa do Censo de Educação Superior trouxe que 43% dos alunos matriculados em universidades federais e 53% dos alunos matriculados em instituições privadas abandonam os cursos e desistem da sua formação. Como ainda é alto o índice da evasão e a ausência de orientação vocacional durante o ensino médio é um dos agravantes. O sonho da realização profissional muitas vezes é abandonado por uma escolha errada. Acompanhada pela sensação da perda de tempo, de dinheiro e desgaste emocional. Mas como evitar tudo isso e escolher uma profissão com assertividade e maturidade? Inicialmente você precisa passar pelo processo do autoconhecimento e perceber quais são suas principais características e habilidades. Se é coordenar, persuadir, servir, organizar. Perceba o que você mais sabe e gosta de fazer. Veja seus comportamentos desde a infância e aptidões do dia a dia que podem ser manifestações naturais dos seus talentos. Por exemplo, resolver cálculos, escrever textos, dançar, compor, fotografar, ensinar, comunicar, cuidar da natureza. E após isso, veja quais profissões utilizam esses talentos e que também sejam congruentes com o que você deseja para o seu futuro. Sobre o estilo de vida, a rotina e sonhos que deseja realizar. Mas antes de decidir, pesquise a forma de ingresso, as matérias do curso, a rotina de trabalho, a remuneração e converse com alunos, professores, profissionais, visite empresas. Não deixe de cumprir essa etapa, pois muitos alunos desistem de uma profissão justamente por não terem feito essa pesquisa antecipadamente e acabam tendo suas expectativas frustradas. Dessa forma, você estará mais seguro e confiante para escolher sua profissão. E agora é só se antenar sobre as tendências dessa profissão no futuro, tendo em vista que o mundo se transforma cada vez mais rápido e carreiras tradicionais tendem a ser modificadas ou até desaparecer, surgindo outras novas. E não se preocupe, porque essa sua escolha não precisa ser definitiva, ela precisa ser responsável. Não fique preso a rótulos, mas tenha clareza sobre quem é você e sobre todo o seu potencial, e assim você será mais confiante, produtivo e realizado, independente da sua profissão e da complexidade do mundo afora. E como nos traz Paulo Vieira e Davidson Silva, saiba que quanto mais próxima ou conectada sua escolha estiver daquilo que você mais gosta e sabe fazer, maiores serão suas chances de sucesso em um mercado turbulento e disputado. Caso você tenha interesse em fazer parte da nossa próxima turma sobre orientação vocacional, me manda uma mensagem no Instagram, arroba Conversa Coach. Deus nos abençoe e até a próxima semana! Gestão de carreiras. Um oferecimento Odonto Premium. Especialista em odontologia. Conteúdo, assessoria e marketing digital.